O Padre Zezinho, quando fez Maria na infância, eu acho que ele libera também ao sentimento que todos nós temos por Nossa Senhora. Quando vivemos, que rezamos o Deus, com nossas famílias, e aí a gente vai crescendo, vai deixando de rezar, mas Nossa Senhora nunca esquece da gente, está sempre presente em nossas vidas. E aí eu também coloco essa música com homenagem à minha Elisinha, que faleceu recentemente, e que foi um grande catequista de todos nós, aqui do Robinson, uma maior discórdia, ela catequizou muita gente, ela foi uma verdadeira mãe para muitos de nós, que fizemos o Catecismo, o Aramelo, que era o Jornal dos Jóveis, e ela contava sempre essa música depois do texto, não todas as vezes, mas a cena era muito apagada a Nossa Senhora. E essa música também vai em homenagem à Elisinha. Lua era pequeno, nem que lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama. Jantava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava com alguém que ama. Na sala de marias, eu rezava, eu sempre envolvia umas palavras. E o mundo cansado acabava dormindo, mas eu via coloquei e amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Temos saudades daquele tempo que eu lhe chamava e minha mãe. Temos saudades daquele tempo que eu lhe chamava e minha mãe. Chegava em casa já que havia cansado E o restar não tinha me importado Não tem duvidado Eu me lembro Das coisas mais puras Que me ensinaram Perigo o costume da criança inocentei Minhas mãos vaziam se ajudavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não falta mais E nos saudades daquele tempo Eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O meu amor cresce Quando eu achei que a mãe não pensasse Por que não sei de mim Eu chego em casa já que havia cansado Mas eu rezo o povo antigamente Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Esqueço as palavras E adormeço Embora cansado Eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Ave Maria, Mãe de Jesus